Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda à família TFA. Esse vídeo tem a finalidade de ensinar você a utilizar o portal TFA, facilitando assim a comunicação entre nossa equipe e você. O nosso portal é um canal exclusivo de comunicação e conteúdo que tem como objetivo guiar você, passo a passo, por todas as etapas de cada processo, ajudando você a legalizar seus documentos, contactar seu consultor via chat ou ligação direta e gratuita, participar da comunidade, interagir com outros assessorados e muito mais. Ah, te enviamos um e-mail com o link para que você crie sua senha de acesso. Verifique sua caixa de entrada e clique nesse link. Ao obter acesso ao nosso portal, você terá uma série de artigos referentes à sua assessoria disponíveis para consulta. Na categoria Serviços Contratados, você poderá obter informações sobre todos os itens incluídos em seu pacote de serviços, cursos de espanhol, moradia, plano de saúde, passagens aéreas e muito mais. Em Legalização de Documentos, você encontra um passo a passo para legalizar todos os seus documentos no Brasil, sempre com o apoio total da nossa equipe. Não deixe de seguir as etapas na ordem indicada para evitar atrasos no processo. Na categoria Dúvidas Frequentes, você encontrará as perguntas mais comuns de nossos assessorados, que também podem ser as suas. Você ainda poderá acompanhar em tempo real o status de todos os seus trâmites realizados pela TFA. É muito fácil! Clique em Status da assessoria e visualize todas as atualizações. Que tal começar a interagir agora mesmo com a comunidade de assessorados da TFA? Basta criar uma publicação, por exemplo, sobre dividir apartamento com outros assessorados, sobre universidades, ou você pode simplesmente se apresentar a fim de fazer novas amizades. Além de tudo isso, caso você precise entrar em contato com o setor de atendimento ao assessorado, basta iniciar uma conversa através do nosso chat ou conversar gratuitamente com o assessor, caso ele tenha disponibilidade. Se não houver assessores disponíveis no momento, você pode deixar uma mensagem offline no chat ou enviar sua dúvida clicando em Enviar uma solicitação. Nós responderemos o mais breve possível. Acesse nosso portal pelo seu celular, tablet ou computador. Esperamos que você tenha uma excelente experiência em nosso portal e em caso de dúvidas, estaremos sempre prontos para te ajudar. Equipe TFA